Do mesmo jeito, isso é quando é homicídio. Só que quando você estuda um homicídio, claro, você tem uma atenção maior à motivação. Porque aí você tem que entender qual é o... E quando você tem série, não tem motivo. Porque o motivo, ele é da cabeça de quem está matando. É simbólico. Ele não é um motivo nenhum. Não faz sentido pra mim, sinceramente. Mas é um padrão. E aí você tem que descobrir o que relaciona aquelas vítimas que não é um padrão pra você, mas que é um padrão em quem está matando. Tem um significado pra ele. Sempre tem. Sempre tem. Você pode até não descobrir, mas você sabe que tem. E é simbólico. Não é a Ilana. Entendeu? Não é o vilagem. Não é... Tanto é que as raras vítimas que conseguiram escapar do serial killer, quando já estavam na mão do serial killer, foram aquelas que conseguiram se personalizar. Como assim? Eu não sou mulher. Eu sou Ilana. Ilana. Eu sou a mulher do Bebeto. Eu sou a mãe do Fernando e do Marcelo. Eu sou a sogra da Gra. Eu sou a vovó do Gabi e da Cecília. Porque aí você está saindo daquele lugar, daquela prateleira, aquele símbolo que ele te colocou. Mulher de... A coleção dele. É, o que representa para ele. Pode ser um tipo de sapato. Pode ser um jeito de cabelo. Pode ser um jeito de falar. Pode ser uma maquiagem. Pode ser qualquer coisa. Pode ser uma profissão. Enfim. É o que está na cabeça dele. Não é um motivo palpável. Jack Stripador é o primeiro que é relacionado com um serial killer? Ou não? O serial killer não lembro. É, ele é bem lá para estar. Mas tem antes. Tem desde a época medieval. A condessa do sangue, que eu esqueci o nome. Pede para o teu pessoal aí mandar de novo o nome. Ela que tomava banho na banheira de sangue. É mesmo? É. Juntava sangue para tomar banho, que rejuvenescia e tal. Então você tem aí... Tem antes. Mas é um caso que ganha uma grande repercussão. Uma investigação que não fecha, né? Você vê aqui?